Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto UERJ. A questãozinha de hoje é a questão 33 do segundo exame de qualificação de 2020. Lembrando que esse projeto é feito por mim e por mais dois amigos, que é o professor Darley e o professor Roberto. Vou deixar na descrição as redes sociais dos outros dois professores, tudo bem? Se você é novo por aqui, vou pedir para você se inscrever, deixa o likezão que fortalece bastante. Tenho certeza que esse perfil aqui vai te ajudar a conquistar os seus objetivos, seja aprovação na UERJ ou em qualquer outro concurso que caia a matemática. Beleza? Então bora para a questão. A soma de dois números naturais diferentes é 68. Ambos são múltiplos de 17. A diferença entre o maior e o menor é... Bom, vamos organizar primeiro isso aqui, vamos equacionar isso daqui, né? Vamos chamar de múltiplos de 17, né? Eu posso falar que o número é 17 vezes 1x, tá? E o outro que vai ser somado a ele para dar 68 vai ser 17 vezes 1y, tá? A soma dos dois vai resultar em 68, beleza? Ele fala que a soma de dois números diferentes, então 17 vezes x tem que ser um número diferente do que 17 vezes o y, tá? A soma dos dois deu 68, ambos são múltiplos de 17, beleza? A questão é a diferença entre o maior e o menor. Vou considerar que 17x seja maior que 17y, tá? Então ele quer a diferença de 17x menos 17y. Essa é a pergunta, beleza? Tá, mas aqui dá para simplificar toda essa equaçãozinha aqui por 17, né? Então se eu simplificar tudo por 17, eu vou ter 17 para 17 vai dar 1. 17 para 17 vai dar 1. E 68 para 17 vai dar 4, né? 4 vezes 17, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 7, 28. 40 mais 28, 68, beleza? Tá, então eu tenho dois números somados aqui que dá 4. Eles têm que ser o quê? Diferentes, né? Então eu posso considerar aqui e o x sendo maior, né? Para esse 17x ser maior que 17y, o x teria que ser maior do que o y, tá? Então eu vou considerar o x sendo 3 e o y sendo 1. Bom, substituindo aqui eu tenho 17 vezes 3 menos 17 vezes 1. Isso vai dar o seguinte, 17 vezes 3 vai dar 51, menos 17 vezes 1 vai dar 17. E eu tenho 51, tira 17, 34. Gabarito, letra B. Curtiu a dica? Curtiu a aula? Vou pedir para você seguir o meu perfil aí. No caso aqui o YouTube, né? Se você gostou da aula, beleza? Pedi também para você dar uma passadinha nos perfis dos meus amigos, do Roberto e do Darley. Eu tenho certeza que esse projeto e esses perfis, tanto o meu quanto os meus amigos, vão servir para ajudar você a conquistar a sua aprovação. Então segue, deixa o like, fortalece aí. Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!